Um braço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem planeta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, só sinto no teu tom A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Meus coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é você Um braço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem planeta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, só sinto no seu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Uma noite enfeitada, com um lindo jantar São mil intenções em um gesto de amor Eu sou uma mulher declarando E sou apaixonada, muito feliz E desse amor, um eterno aprendiz Eu sou a resposta de um jeito tão único De me amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Eu sou um jantar à luz de belas pra dizer Por fazer As coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é Você De me amar Eu sou um jantar à luz de belas pra dizer Eu sou um jantar à luz de belas pra dizer